Glória a Deus, 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 Glória a eu me posiciono aqui e digo que eu estou no estreito, sabe porquê? porque não é fácil dizer o que o Espírito Santo que Deus está mandando, não, mas eu não posso ser covarde eu não posso ser covarde, sabe porquê? porque eu vou prestar conta tudo comigo e você sabe o que eu acho, que essa geração nossa está esquecendo, que há um Deus que vê tudo sabe porquê tem horas que eu fico pensando, que a nossa geração está esquecendo que Deus Ele é Deus de perto, é Deus de longe, é Deus que sonda, é Deus que tudo vê o que me preocupa, é que eu vejo a nossa geração estéreo essa geração está estéreo deixamos de crer que o Deus é o Deus ainda poderoso, é o Deus que ainda faz é o Deus que ainda vela pela promessa dele quando o Senhor vai chamar o profeta Jeremias no capítulo 1 o Senhor vai dar a visão e a Bíblia vai dizer naquele Hebron que é a primeira vocação e a primeira visão que o profeta Jeremias tem a primeira visão que Jeremias tem vai ser de uma vara de amendoeira e aí Jesus vai dizer para ele, o Espírito Santo vai dizer Jeremias o que vê, ele vai dizer, eu vejo uma vara de amendoeira ele vai dizer, tu viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra ei, Deus vela sobre a palavra dele essa palavra é imutável, ela não muda Deus está velando sobre a palavra dele ele foi, é assunto ao céu mas o mesmo anjo quando ele estava sendo assunto ao céu que os discípulos estão olhando o anjo vai dizer, garões, galileus o porquê está olhando porque este mesmo que está subindo há de voltar aleluia 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 o pai te conhece e ele sabe o motivo dessas lágrimas serem roladas no teu rosto mas hoje ele te trouxe aqui nessa noite pra tirar toda a inserilidade da tua vida que não tava mais te deixando sonhar acreditar nas promessas que ele fez hoje Deus te trouxe aqui nessa noite pra marcar tua vida a porta da inserilidade pra dizer pra você filha volta a sonhar volta a ser que eu sou Deus e aço volta a crer no impossível que eu não dinei e eu ainda realizo é tanta tristeza que tá querendo tomar conta do teu coração não te deixando acreditar que Deus ainda faz amando aquela serenidade ai filha deixa eu lhe dizer uma coisa papai manda eu lhe dizer não adianta tu olhar pra direita e pra esquerda e querer correr deste lugar porque a igreja é o teu lugar alta é teu lugar não adianta tu olhar pra direita e pra direita é o teu lugar não adianta eu lhe dizia nossa minha barada voxa eu que eu dei nenhuma meu coração eu vejo Deus voltando por um montão vilical que tá se impedindo de crescer e progredir dentro daquilo que o Senhor te chamou Ele te diz assim, é tempo de florescer É tempo de voltar a gerar mais É tempo de é, amanda Tu compreende o que Deus está lhe dizendo? Ele te diz, tu é marcada Se tu tentar correr do que Deus tem pra ti Vai ficar pior, minha filha Atenta, atenta pra chamada de perto da tua vida Tem que ser o que é de Deus Porque ele tem milagre pra ser gerado a melhor vida Ele tem milagre pra gerar a melhor vida Vamos avisa Cadê a Yane, amorinha aqui? Cadê a Yane? Deixa eu dar um abraço pra essa mulher Aleluia Irmãos, não fica preocupado com a Arden Batistote me deu um tempo aqui Mas eu não posso negligenciar Aquele que o Espírito Santo de Deus quer fazer Porque a palavra que Deus me disse era E eu vou tirar a esterenidade É tempo da igreja começar a florescer de uma bandeira É tempo da igreja Você sabe que não gera milagre em Deus Mas o impossível está tentando bater na tua porta Só pra tentar você olhar a mãe Pra tentar te trazer desespero da tua alma Pra tentar trazer fatiga no teu coração É uma angústia que tu acorda e não te entende E é um racão, daramã, tu lá nasce Rebundo e calma, dará, desçada, maranai Mas tu tá dizendo, filho, pode até tempestade sobrar Mas eis que de que eu tô lá no barco Eu não estou com medo Eu tô lá na flor daquele barco Te assistindo Mas eu te digo assim, aca, mandai Aramã, tu cabará, você tere, mandai Tu mais terá milagre Sabe o que é milagre? É bênção, são sonhos, são projetos Que tu enterrou naquela gaveta Deixou de sonhar, deixou de acreditar Aramã, me pera, você me pera Oh, meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mas tem essas preocupações Oh, tem de que eu tenho cuidado Colocada naquela coisa Que você seca É tanta preocupação que vem É o medo É o medo Maramai É calabaração Daramandai Mas o Senhor te diz Eu te chamei pra gerar milagre Eu te chamei pra gerar notícia Eu te chamei Eu te chamei pra gerar notícia Ser contadora de vilar Aleluia 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 Deus vai cumprir porque Ele é fiel Mas nós temos que ser uma igreja Que anseia ser sarada Sobre Ouve o que Deus te diz Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe atrai Sou pequeno e falho Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe atrai Sou pequeno e falho Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Aleluia Acredite que o sonho de Deus vai cumprir na tua vida Ele é fiel Aleluia Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Aleluia Aleluia Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Ele faz o que eu não posso fazer Ele vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe atrai Sou pequeno e falho Não pode ser que eu não posso fazer Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus E Ele faz Seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe atrai Eu não posso fazer o que lhe atrai Sou pequeno e falho Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Fala pra eles Acredito Acredito Sim Acredito Sim Que Deus vai fazer O impossível em Deus Viver Fala mais uma vez Acredito Acredito Sim Acredito Sim Acredito Sim Que Deus vai fazer O impossível em Deus Viver O impossível em Deus Viver Fala mais uma vez Acredito Sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em Deus viver. Sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em Deus viver. Sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em Deus viver. Tá chegando o tempo de romper a tua vida. Pega na mão de quem tá do teu lado aí, eu quero fazer essa oração pra encerrar. Pega na mão aí do Tecá. Deus vai te fazer produtiva no meio da tua casa. É tempo de ganhar os teus da tua casa. É tempo de começar a ganhar a vizinhança. É tempo de ganhar aqueles que tão ao teu derretor. Deus quer sarar, ramar, suricarabai. Feche os seus olhos. Não fica só olhando pra mim, não, irmãos. Não fica achando que pra você sentir eu tenho que colocar a mão na tua cabeça. Não, não. Espírito Santo, Deus tá passeando aí no meio, ó. Ele tá passeando e tá trabalhando aí. Ele tá curando. Ele tá tirando toda a lepra aqui nesta noite. Aqui tem geração que vai escolher pra ser uma geração. Uma geração que gera milagre pra ele. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, este louco por esta noite, por esta oportunidade. Meu Deus, este louco por este dia. Pai, eu te quero te agradecer, Senhor. Por este momento com a qual o Senhor nos permite. E nos dá passe pela tua palavra. Que nós somos vinteiras em tua presença. Meu Deus, vai destas filhas que estão orando aqui junto comigo. Pai, vai destas crianças. Crianças prósperas. Crianças frutidas na tua casa. Usa conforme o teu querer. Meu Deus, vai tomando conta. Pai, vai levantando aqui, Senhor, braços. Homens e mulheres. Gerados, vai por promessa. Vai derramando o teu Espírito. Deus tá derramando na porção dele. Deus tá derramando o poção dele aqui. Deus tá derramando o poção dele aqui. Deus tá derramando o poção dele aqui. Deus tá sorando terra. Tem que ter uma ferida aqui. Tem que ter a seca machucada aqui. Papai tá sorando. Papai tá sorando. Meu Deus, se sinta. Agora do menor ao maior, Pai. Derrama na tua casa. E façam, Senhor, vasos produtivos. Na tua presença. Em nome de Jesus. Você que pode, glorifica o nome santo do Senhor. Abrava o nome santo do Senhor. A única que é digno. A única que é digno de fedor, honra de toda glória e de todo louvor. Ei. Olha pra mim aqui. Saia daqui. Sabe? Sabe assim quando... Vamos supor assim, você tem o sonho de conhecer aquela pessoa que você admira. E aí quando a gente conhece, né? A gente fala assim, uau. Nossa, que privilégio que eu tive de conhecer aquela pessoa. Na verdade. Saia daqui com esses sentimentos. Sabe por quê? Porque você foi um escolhido por Deus aqui nessa noite. Pra começar a gerar milagre nele. Pra começar a gerar milagre nele. Pra CGA, Calabaçanda, Aramandai. Quando estão saindo daqui gerando. Quando estão saindo daqui gerando milagres. Promessa. Ei. E deixa eu lhe dizer mais. Pra encerrar. Quando você está gerando. Se trata algo de bênção. Amém? Quando você está gerando. Você está gerando bênção pra Deus. Você está gerando milagre. Você está gerando resposta de Deus. Você está gerando milagre da parte de Deus. Você está gerando a resposta que tu precisa. Tu está gerando milagre que você precisa. Tu está gerando o impossível. Agora sabe o quê? Se tornar possível na tua vida. Toma força nessa palavra. Deus te abençoe. Patrista. Deus te abençoe nessa obra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia.